Pra gente começar essa festa, galera, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva? Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns, Marrô, você tá recebendo uma loucura de amor Moçando ali, vamos pra ela! E quem tá avisando o que presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas, palmas pro seu irmão José! Palmas pro seu família! Palmas pros amigos! O meu bom contato é a participação de todos, palmas pra galera! Uma salva de palmas, palmas pro seu irmão especial com a galera Viva! Eu queria todo mundo bem juntinho na nossa menadeada Marlô, você fica bem no meio da galera aí Quero que você realmente sinta-se abraçada por todos Junta bem pertinho Isso, bem pertinho Vem perto! Paizão fica do ladinho também Caiu o celular, olha o prejuízo Marlô, você geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm É olhar pra mim, pro meu carro e pensar assim Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato Mas uma coisa, minha amiga Você pode ter certeza absoluta Você tem uma cunhada Que tem um amor Um amor de irmã por você E você tem um irmão Que além de ser o seu amigo É muito mais do que um irmão Nos dias de hoje, uma das coisas mais difíceis é você ver irmão Falando bem de irmão E você tem esse privilégio Pai, tranquilamente, se você me permite Eu vou até quebrar o pacote da sua homenagem Eu vou dar um depoimento pessoal Eu daria tudo na minha vida pra mim poder dar um beijo E um abraço na minha irmã Minha única irmã E eu não tenho esse privilégio Porque ela tá lá em cima E quando eu vejo um irmão Fazendo isso pra uma irmã É uma coisa que mexe muito comigo Porque Tantas famílias Tantos irmãos que não falam com irmãos E a gente vê o carinho que o seu irmão E a sua cunhada tiveram pra te dar esse presente E uma das coisas mais legais que eu achei da parte deles É que esse presente não é só Do seu irmão e da sua cunhada Esse presente é todo mundo que tá aí E só esse gesto Já mostra a generosidade E a força da palavra família na sua vida Parabéns de verdade Por você ser tão amada Mas principalmente minha amiga Merecedora dessa homenagem Pode bater palma Que ela merece E merece mesmo, galera Você pode ter certeza absoluta, Malúcia Às vezes quando as pessoas Vão num carro de loucura de amor E pensam que é mico Eu sempre costumo dizer que não é loucura de amor Que é mico Quem pode transformar esse momento em um momento constrangedor É a forma como as pessoas na homenagem vão entregar esse presente pra você E a sua família se entregou de corpo e alma Pra que tudo fosse realmente especial e perfeito pra você Tô muito feliz e muito honrado De verdade De estar aqui E eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem Receba essa mensagem com muito carinho Que mostra exatamente tudo Que você significa e representa pra sua família Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes Por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observo suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal De todo o amor e carinho Que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade Em sua vida E que todos os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Uma salva de palmas Para a nossa homenageada Eu queria vocês mais juntinho A Gama Lúcia Juntar mais aí galera Quero que ela realmente Sinta-se abraçada por vocês E a dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa Que eu tenho Uma cartinha que eu recebi por e-mail Da sua família para você Minha irmã E amiga Minha querida irmã Amiga Que Deus colocou na minha vida Feliz aniversário Feliz aniversário Hoje Hoje é o dia de uma grande mulher Uma amiga verdadeira Uma irmã Sem igual A sua existência Enche o meu coração de alegria Me conforta Me dá muito orgulho E ilumina demais a minha vida Eu cresci Com a sua constante proteção Com o seu forte instinto De atenção E muito Muito cuidado Sobre mim Eu te amo muito Minha querida irmã E é com todo o meu coração Que eu te desejo As maiores felicidades E com a certeza De que tudo Eu sempre vou fazer Por você Saiba Você não faz ideia Da importância Que tem na minha vida Você Você é parte de mim Você adora Minha irmã Feliz aniversário Uma salva de palma Galera O que falar Dessa pessoa Que eu gostei Desde a primeira vez Que eu vi Hoje é o seu dia Cunhada E aproveite Para fazer as coisas Que gosta E com as pessoas Que você ama Eu quero te dizer Nesse dia Tão importante Muitas felicidades Que você possa Sempre caminhar Por estradas alegres E ter muito sucesso Em tudo Que você realiza Planeja E sonha Eu te desejo Tudo de melhor Nesse dia E quero pedir Para que você Continue assim Sendo essa pessoa Maravilhosa E excepcional Que é Que a sua vida Seja entenamente Refleta De coisas boas Em momentos maratões Torço muito Pelo seu sucesso Esse presente É de toda a nossa família E todos os nossos amigos E esta Foi a forma Que encontramos Para te dizer Que você é E sempre será Muito Muito importante E muito especial Em nossas vidas Amamos você Incondicionalmente E queremos Do fundo do coração Te ver sempre Muito Muito feliz Feliz aniversário A salva de fora Galera A minha vitória Hoje tem sabor Deus vai te levantar Deus vai te levantar Você vai ver a mão de Deus Eu queria chamar meu amigo Show aqui Chega mais Ó Passava de palma Galera Fica meu querido Não estava combinado Ninguém pode impedir Cadê a linha Está aí Vem amiga Vem cá Passava de palma Galera A salva de palma Que vem do coração Vou te dar uma força Quer ver Uma salva de palma Galera O José Está escondido Ali Se prepara Que daqui a pouco Você vem pra cá Meu querido Parabéns tia Vai dar um beijo Um abraço Nessa tia Pode bater palma Para o João Galera Eu não vou deixar você Sozinha Minha amiga José Chega mais aqui Meu querido Parabéns tia Parabéns tia Você achou que ia passar a batida Primeiro eu quero agradecer a vocês Obrigado pelo carinho Pela confiança Mais uma vez Estou muito feliz Muito honrado De rever vocês E Fala o que vim do coração Para esse presentar De Deus Que vocês receberam Fala o que vocês quiserem Seguem dinheiro emprestado Eu amo ela demais Porque sou muito importante Na minha vida E No momento Bom e ruim Da minha vida Ela nunca me abandonou Então Ela sabe que ela é tudo Que eu tenho E eu morro por ela Te amo Bom e eu acho que ela com certeza Sabe também que eu tenho carinho De irmão de sonhada Mas de irmão por ela Ela também é tudo Ela também é tudo na minha vida Importante e especial Então vai lá e dá um beijo Um abraço Nesse presentar De Deus Pode bater palma Que ela merece mesmo Galera Como diz a canção Minha amiga Você é uma raridade Maravilha Maravilha Esse rapazinho Que está do seu lado Esse é o seu papai Chega mais aqui Minha vida Vem cá Vá no seu papai Olha a cara de felicidade Nesse paixão aqui Já está bom? Tudo bem senhor? Como não Eu vou dar uma força Para o seu falar Quer ver senhor Francisco? Olha a sua moral Quer ver? Vá no seu Francisco Tá bom ou tá fraco? Tá bom Eu acho que tá fraco Você vai ser o melhor Isso aí senhor Espera aí Fala senhor Francisco Agora ficou bom Fala o que o senhor quiser Para sua filha Só tenho que falar Que ela é Minha vida Minha vida Minha vida Eu amo muito ela Todas as minhas filhas Eu já tenho 22 Amo demais E eles é tudo Para minha vida São Francisco De todas as filhas Mulheres que o senhor tem A gente só mais ama ela Né? Né? Eu sou filho Para mim tá com Deus Mas é falecido Eu amo a mesma coisa Agora sim Eles dois Tá comigo É o amor do meu coração Né? Mas a sua filha Com certeza Deve estar lá em cima Olhando para tudo isso Que tá rolando aqui E muito feliz Então vai dar um abraço Um beijo bem forte Nessa filha linda Que o senhor recebeu Pode bater palma Para o senhor Francisco Que ele merece Simpatia de pessoa Galera Deixa o microfone aberto Aqui Eu queria saber Se mais alguém Queria falar alguma coisinha Aqui para a nossa homenageada Mais alguém? O Bruno Vamos correr O Bruno foi tomar uma cerveja Chega mais meu querido Vem cá Então eu vou fazer o seguinte Eu queria vocês mais juntinhos Junta bem pessoal Eu sei que o sol tá forte Mas o momento é único Minha amiga Malu Vem aqui pertinho de mim Vem cá Vamos pra Malu Eu acho que você tem um dos maiores patrimônios Que um ser humano pode ter Carinho Respeito O amor da sua família Tem até um corintiano Batendo palma pra você Ali Olha que beleza ali Você também é corintiano? Aí tá vendo? Que beleza Vou te dar uma força Quer ver? Passamos aqui Vamos galera Fala o que vem do coração Agradece o carinho Dessa família linda Que você construiu Eu tenho que agradecer A minha família É a base de tudo Eu amo eles Por eles Eu sou capaz de tudo Não tem nem Pra eles Minha família é tudo Se merece Pode bater palma Que ela merece Se merece mesmo Galera Como você chama? Vamos pra Malu galera Não sou nem pedi mais palma Tem fã clube amiga Então Hoje eu queria Agradecer a Deus Por mais um dia Mais um ano De vida da minha mãe Porque ela é muito amiga Companheira Irmã Ela é tudo pra mim Ela faz de tudo E eu também faço tudo por ela Deixaria qualquer coisa Daria minha vida Daria até meu último susto E ele fala assim Eu te amo E lembre-se minha amiga A melhor amiga Que você tem Mesmo que você tenha De vez em quando Alguns arranca rabo É aquela mocinha Que tá ali Porque em qualquer momento Da sua vida Quem vai te prender a mão Vai ser ela Pode ter certeza Então vai lá e dá um beijo Um abraço na sua mamãe Pode bater palma Que ela merece Merece mesmo galera Eu acho muito legal Porque essa geração De hoje Parece que é muito engraçado Né Zé O Zé O pessoal parece Que tem vergonha De dizer eu te amo Pra mãe E você não Veio pra cá Falou Muito legal Gostei da sua atitude Show de bola Pessoal Quem souber Solta a voz E canta Mas canta Bem alto Parabéns pra você Que é sua maior Pantilidade Muita felicidade Quando um ano O que você virá Parabéns pra você Que é sua maior Pantilidade Muita felicidade E canta Pantilidade Muita felicidade Muita felicidade É o Pique É hora É hora É hora É hora É hora Rá Tifo Grande coisa Galera Vamos cumprimentar Nossa menina de água Muita felicidade 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 Música Tchau! Parabéns, minha amiga, por ser tão amada Mas principalmente merecedora Dessa homenagem Galera, pra encerrar essa homenagem Um abraço de família Marabéns, minha amiga, por ser tão amada Marabéns, minha amiga, por ser tão amada Marabéns, minha amiga, por ser tão amada I was there, since you wanna die